Finalmente consegui montar o meu top 5, mas aí eu resolvi testar mais dois produtos mais acessíveis pra indicar também aqui nesse vídeo. Então eles viraram top 7. O coitado do tônico é ignorado por muita gente. Tem gente que não sabe nem pra que que serve. Mas o tônico, basicamente, é a nossa última etapa de limpeza da pele. Quando você tá maquiada, você vai aplicar o seu demaquilante, depois o seu gel de limpeza facial, sabonete facial e em seguida o tônico. Por quê, gente? Quando a gente aplica o sabonete facial no nosso rosto, a gente consegue limpar a nossa pele, mas dificilmente esse sabonete vai penetrar nos seus poros e tirar aquelas sujeirinhas mais profundas. Então ele vai ajudar a deixar os nossos poros mais limpinhos, a também não dar cravos e espinhas. O tônico vai regularizar o pH da sua pele e, além disso, ele ainda vai ajudar a preparar a sua pele pra receber muito melhor os produtos que você vai aplicar depois. Agora eu acho que deu pra entender por que o tônico é tão importante na nossa rotina de cuidados com a pele. Existem vários tipos de tônicos no mercado. Eles podem ser antidade, hidratante, esfoliante, calmante... Então tem tônico pra todo tipo de pele, pra todo gosto. Aqui no canal tem um vídeo que eu explico a ordem de aplicação dos produtos. Posso deixar o link desse vídeo aqui embaixo no box de informações e também aqui em cima nos cards. Vou começar mostrando o produto que eu uso há mais tempo, assim. Tem um outro que eu conheci antes desse que eu também gostei muito, que foi um da Lancome, azulzinho, mas eu não tenho ele aqui. Aqui no Brasil ele é bem mais caro, mas é um produto também muito bom. E depois eu conheci esse daqui, que é da The Ordinary, que é um tônico com 7% de ácido glicólico. Ele é maravilhoso. Já perdi as contas de quantos frascos desse daqui eu já usei. Talvez uns 8 na minha vida. E ele vem com 240ml. É bastante produto. Lá na Alemanha eu comprava ele por uns 9 euros. Aqui no Brasil eu sei que ele é um pouquinho mais caro, né, por causa da importação. Ele é um tônico bem liquidozinho, ó. Bem fluido. Não pesa nada na pele. A textura dele é super agradável. Eu já tô acostumada a usar produtos com ácido glicólico, então ele não irrita a minha pele, não pinica nem nada. Mas se você nunca usou, começa aplicando um dia sim, um dia não. E é claro, sempre tomando muito cuidado e usando muito protetor solar. Usei por muito tempo ele nas minhas costas, porque eu tinha bastante espinha. Hoje em dia, de vez em quando, uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias, eu ainda aplico ele nas costas. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro, né, as minhas costas antes e depois usando esse tônico. Ele realmente é maravilhoso. Nota 10 pra ele. A textura dele é incrível, não tem cheiro. Ele realmente não tem defeitos. Eu amo. Também tenho outros tônicos com ácido glicólico e vou mostrar aqui pra vocês. O próximo é esse daqui da SkinCeuticals. Ele também é indicado pra quem tem cravos, espinhas. Ele vai ajudar a reduzir a oleosidade da pele. Também tem o ácido glicólico. E além do ácido glicólico, ele tem o ácido salicílico, que também é secativo, é muito interessante pra quem tem espinhas. E é uma linha da SkinCeuticals que é pra quem tem cravos, espinhas e também quer cuidar do envelhecimento da pele. Ele já tá bem aqui assim, ó, quase no finalzinho. Eu comprei a linha completa dele, o Serum, o Sabonete e o Tônico. Quero trazer um vídeo contando mais detalhes pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês quiserem. É um produto maravilhoso, mas que tem um preço um pouquinho mais elevado, né? Comparado com o da The Ordinary, né? Que vem com 240ml. Esse daqui vem com 125ml. O próximo é o Tônico Renovador da Salve, que é uma marca nacional maravilhosa. Ele tem 4% de ácido glicólico, 2% de málico e 1% de ácido lático. É uma fórmula também bem interessante. Gostei muito da textura dele. Ele deixa a pele viçosa, bonita. Ele também é bem líquido, bem fluido. Mas vocês podem ver que ele demora um pouquinho mais pra escorrer. Não deixa a pele oleosa, pegajosa. Deixa eu mostrar a textura desse daqui, que eu não mostrei. Esse daqui é bem aguinha mesmo, tipo da The Ordinary, ó. Escorre super rápido. Esses três contêm ácido glicólico na formulação. São tônicos que eu acho muito bons. Mas como eu disse, a minha pele já tá acostumada a usar esse tipo de ácido. Então não fica irritada nem nada. Se você nunca usou, começa alternando, usando um dia sim, um dia não. E depois me conta o que vocês acharam. Uma coisa que a gente pode observar é que esse daqui vem uma quantidade muito maior. Lá na Alemanha, né, lá na Europa, ele tem um valor muito acessível. Aqui no Brasil não é um valor tão baixo. Mas mesmo assim, ele vem uma quantidade bem grande de produto. Esse daqui tem uma fórmula bem interessante. É um produto com a qualidade muito boa. O frasco é pequeno e o valor é um pouquinho mais alto. E esse daqui da Salve também tem um frasco um pouquinho menor. Ele vem com 120ml, mas ele tem um valor mais acessível. Eu gosto muito de usar um tônico que já vai acrescentar. Já vai ajudar em alguma coisa. Não daqueles tônicos que só equilibram o pH e ajudam a purificar os pórios. Por isso que eu acho legal você entender as necessidades da sua pele pra sim encontrar um produto certo. O próximo tônico foi muito baratinho. Eu comprei ele na farmácia lá na Alemanha. Ele é um tônico anti-idade. Lá na Alemanha eu paguei uns 3 ou 4 euros nele. Ele tem magnésio e provitamina B5 na fórmula. É um tônico super levinho. Apesar de ser anti-idade, ele não deixa a pele oleosa, nem pegajosa. Ele tem um cheirinho suave, bem gostoso. Eu até encontrei dele online aqui no Brasil, mas não é tão fácil de achar. Então fica mais a dica pra quem tá morando fora do Brasil e que encontra esse produto com facilidade. Ele realmente é muito bom e barato. Esse daqui é um tônico com vitamina C. Ele é a coisa mais cheirosa desse mundo. Essa marca tem um tônico de ácido glicólico também muito famoso. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Eu comprei do menor com 100ml, mas eles também vendem um frasco maior. Ele custou na época uns 12 ou 13 euros. Eu não tô lembrando ao certo, mas vou colocar o preço aqui embaixo pra vocês. Eu acredito que vocês também encontrem dessa marca aqui no Brasil, porque é uma marca bem famosa. E é um tônico realmente diferente e também muito bom. Agora eu vou mostrar dois produtos super baratinhos que eu comprei na farmácia, porque eu queria também trazer produtos acessíveis que vocês encontrassem em qualquer lugar. Um tônico muito famoso é esse daqui, o tônico adstringente da Nivea. Esse daqui promete um efeito mate na pele. Eu gostei que ele não ardeu na minha pele, ele não tem cheiro de álcool, deixou os meus poros limpinhos, mas, como eu disse, ele é uma fórmula basicona. Ele não contém vitamina C, ácido glicólico. Ele é um tônico adstringente, mas super eficaz. Se você tá procurando um produto acessível, é realmente um produto que funciona. O outro tônico que eu testei recentemente foi esse daqui. Ele é da marca Nids, que é a marca própria da Droga Raia. Esse daqui, gente, não é o adstringente, mas eles também têm um tônico adstringente. Eu resolvi comprar o tônico revitalizante. Ele não deixou a minha pele oleosa, ele tem um cheirinho bem suave e bem gostosinho. Ele é indicado pra todos os tipos de pele. Achei também um tônico eficiente, bom, cheirosinho. Ele custa na faixa de uns 20 reais. E fica aí a dica pra vocês que estão procurando produtinhos mais baratinhos. Eu já tenho uma listinha de outros tônicos que eu quero testar pra vocês. Comenta também aqui embaixo qual o seu tônico favorito. Eu fiz essa lista de top 5 que acabou virando top 7 com muito carinho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Um super beijo e até semana que vem. Tchau! Tchau!